Eu cheguei, finalmente é dia das crianças e eu já posso te dar todos os presentinhos que eu trouxe da minha última viagem Você vai amar, sério, você não tá preparada, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uns 9, são uns 10 presentes que eu trouxe pra você E sério, todos eles são muito legais, eu posso começar? Eu quero começar com o maior, eu acho que o maior vai fazer, vai te impressionar e você vai ficar Meu Deus do céu, o que é isso? Posso? Tá, mas antes não esquece, tá? Esses brincadinhos é pra você e se a sua mãe brigar Não é problema meu, combinado? Porque tem bastante docinho Eu sabia que você ia gostar, tá? Vamos lá O primeiro é essa caixa enorme Tique, tique, tique Tudo isso aqui é seu Me contaram, é óbvio E aí, eu não como quase e decidi deixar com você Então tem de custom candy, é algodão doce Tem de doce de abóbora Tem de raspberry Raspberry o que? É amora? Acho que é amora Tem de coco Tem de... Um monte de coisa Tem de maracujá Tem de canjica Ah, juro E tem um de mais também E tem esse aqui, ó Lançamento deles Lançamento Gostou? Nossa, eu não sei nem quantos Que diferentes tem aqui Tem um, dois, três Tem tipo, sei lá, tem muitos Tem uns 30, 40 Meu Deus Bom, é esse daqui É só o primeiro presente Na verdade, eu nem gastei com esse aqui Eu estou te dando de bom grado E ele é o maior de todos Então, vamos lá O segundo É um Que, na verdade, também não gastei nada com ele É uma herança É um reloginho que eu tenho guardado desde os meus 8, 9 anos E ele é muito legal Ele é assim, de ponteiro Você sabe ver relógio de ponteiro Precisa só trocar a bateria dele Mas eu troco pra você, não tem problema Ele é assim, de ponteiro, tá? E aí, ele é de pulso E aí, olha que legal A caixinha dele tá um pouquinho Né? Do tempo Mas É muito fofinho Deixa eu ver se eu consigo te mostrar Aqui, ó Aqui vem todas as pulseirinhas Pra você trocar Tem azulzinho Claro Tem vermelho Tem roxo Tem rosa Tem preto Tem begezinho E aí, aqui, ó São pra colocar aqui em volta também E aí, tem tipo Várias cores Tem prato Tem dourado Tem com textura Sem textura Essa daqui Foi a que veio, né? Mas a gente Quer dizer que tava, né? Já Mas a gente precisa colocar a bateria Mas eu acho que você vai usar muito Tá super em alta É bem pequenininho Simples Chique A caixinha, se você quiser Você pode usar outra Mas como ela vem com essas Repartições Eu decidi deixar aqui mesmo Ela já tá meio, né? Apagadinha Por causa do tempo Mas Sério Eu usei muito esse elógio Eu espero que consiga você, você também E eu acho que você é a melhor pessoa Pra ficar com ele E você aceita Ó, ele é da Modena Gostou? Que bom Eu fico muito feliz De verdade Agora Eu vou pegar um Da minha viagem Pra São Paulo Que eu trouxe Pra você Que é esse aqui Esse aqui é um docinho Japonês Como que ele funciona? Ele vem tudo Em sachezinho Tudo em sachezinho E aí você vai Misturando as coisinhas Mistura, mistura, mistura Mistura, mistura Mistura as coisinhas E aí você vai deixando As coisas Nesse formatinho Aqui ó De onigiri De bolinho de arroz Com carinha de panda De salsichinha De macaruzinho De várias coisas Aqui atrás tem todo Passaporte Acho que tem Aqui atrás Aqui atrás Tem todo Passaporte De ele Ele tá Em outra língua Né? Mas É bem intuitivo Assim Tem as imagens De cada coisa E aí no final Fica Assim Ó Legal né? Esse daqui foi Quando eu fui pra São Paulo Comprei lá No bairro da Libertade Em uma daquelas lojinhas Que tem Gostou desse? Que bom Agora Eu brinquei Esse aqui A sua mãe me contou Que você tá muito estressado Muito estressadinho Não gostei Tá? E aí lá em Nova York Eu vi Esse daqui Que eles falam Que é tipo uma Stress ball Mas É de areia Então olha o barulhinho Que ela faz Muito bom né? E é uma pimentinha Porque você é Esquentadinho Sim Tá? Você é esquentadinho E aí quando você tiver Esses lá Você Esmarca 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 Então vai deixar Esmagado mesmo Quer ver? Deixa eu mostrar Ó a pimenta Fica Toda torta E aí é só Tcharam Voltão normal Esse é legal né? Esse foi tipo Muito paradinho Sabe? Você não faz ideia Agora Vem Os legais De verdade Que você vai Amar Tá? Alguns deles São De comer Então Vou começar Com os de comer Esse daqui É um doce Sour Ácido Que ele vem assim Ele vem aqui Dentro Com umas Balinhas Aqui nessa parte É onde iam Com as balinhas Esse de Nova York Também Vem com umas balinhas E aqui embaixo Tem essa canetinha Que é tipo Juice Drop Aí você vem Pega a balinha aqui de cima E coloca essa canetinha E aí é isso Ele é colorido Legal Você gostou Até esse Esse daqui Pra você Divide Com seus amigos Levar na escola De lanche Essas coisas Assim Sabe? Vou colocar aqui Outro comestível Que é muito legal Pra fazer Pegadinha É esse daqui Fun words Você vai escrever No papel No post-it E vai comer O papel Sim Você pode escrever E depois comer Tanto o papel Quanto a caneta E o A caneta não Mas o líquido Da caneta São comestíveis Imagina que legal Você escreve o bilhetinho E aí Muito legal, né? Esse daqui É o caprichinho Esse daqui Se você gostar Muito legal, né? Essas coisas assim Só tem fora do Brasil Não tem jeito Deixa eu pegar aqui Mais um de comer Ó Eu sei que você Tá vendo muito Vejo de maquiagem E aí Eu vi isso E eu Pirei Que é uma maquiagem Comestível Uma maquiagem Comestível Aqui, ó São as sombras Aqui é o blush E aqui é o batom Juro Todas elas são Coisinhas Tipo de Fala de coma, sabe? Com sabor De Fruta E esse daqui São marshmallows Muito legal, né? Esse daqui Eu fiquei curiosa Confesso Quis provar Depois a gente pode provar Juntos algum Você gostou desse Muito legal, né? Juro Essa daqui Eu fiquei assim Enchocada Agora Deixa eu pegar aqui Ainda Ainda nessa coisa De comida Eu trouxe Um negócio Que é Como fala De montar pizza Mas também É de bala de coma Também É bala de coma Aí você vem E monta Sua pizzazinha Eu nem sei Como é que faz Deve vir aqui Deu um tipo de Olha também Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Olha aqui Opa Ó Aqui vem Aqui vem A massa da pizza Aqui vem O queijo E o Aquela brisa E aqui O tomate O molho de tomate Ah Jogada Aí abre aqui Que legal Meu Deus Esse é muito legal Esse é legal, hein? Esse é legal Esse aqui Aflora o nosso Lá da cozinha Agora De presentinhos Assim De brinquedo Eu trouxe Esse Magic Mixes Que tava tipo assim Em todos os lugares Lá em Nova York E esse daqui Ele vem Ele é da Power Powers Unleashed Series Ele pode vir Se eu não me engano Esses Esses daqui Aqui ó Então aqui ó Tão aqui Tá vendo? E Quando a gente abre Ah que legal Aqui tá a explicação De mostrar Quando a gente Tira o lacrezinho Aqui Tem um cristal Aqui na frente A gente faz Esfrega assim ó Pra ficar calor E a gente vê se é como Raro ou ultra raro Que legal Aqui dentro tem Dois bonequinhos Dois acessórios Um playset E um Guiazinho De De coisa Que legal Depois assim A gente vai abrir Juntos Esse O que é que veio Ele vem com uma varinha Também ó Ele vem com dois bonequinhos E duas varinhas Aí Ah tá Tanto passo a passo Aqui ó Ah Que demais Que demais Que demais Por último Porém Não menos importante Ainda naquela pegada De stress balls Eu achei Isso daqui Isso daqui Faz um barulho Muito bom Juro pra você Vem seis Bolinhas De stress balls Só que em formatos Vegetais Então Vem uma Eu não sei nem Que que é isso aqui Tá Vou te ser sincera Que eu nem sei Que que é isso aqui Será que tem escrito Aqui ó Vem uma Cebola amarela Vem um Bok choy Não sei o que que é Vem Vem um Gente Vem uns negócios Que eu não sei o que que é Esse daqui É o Red pepper Esse daqui É o Pepino E Esse daqui é o que O alho Esse aqui é o alho Alho, pepino Pimenta Cebola amarela Isso daqui Parece uma alface Mas não é uma alface Uma alface é outra Eu acho que isso daqui É tipo Sei lá É repolho Enfim E isso aqui Eu também não sei o que que é não Artichoke Depois eu vou pesquisar Mas eu acho que é isso aqui Parece ser fruta Do conde Mas não Deve ser Vem Esse aqui Esse aqui Aí elas tem empaladinhas Assim Também mostrando Depois a gente pode abrir Pra eu te mostrar Melhor Esses foram os presentes Desse ano Da minha viagem De Nova York De São Paulo Com as roicinhas Minhas O que que você achou? Você gostou? Eu amo Vir aqui Em época de dia das crianças Sim É época de Natal De encher de presentinhos Sério É muito gostoso E a melhor parte Pra mim Vou te ser sincera A melhor parte A mais divertida É Ver o seu rostinho feliz Então Muito obrigada Por dar também Esse sorriso pra mim Que é o que eu deixo feliz Entendeu? Tá Mas ó Eu tô atrasada Tá Eu preciso ir correndo Eu vim deixar uns presentinhos Daqui a pouquinho A gente Pode abrir Eu tenho só um compreendimento E depois eu volto Pode deixar que eu vou voltar Dessa vez Tá bom? Rapidinho Umas duas horinhas Eu tô aqui Tá? Então ó E esse foi A nossa SMR De hoje Espero que você tenha gostado Aproveitado Relaxado Sem te dar reviews E muito mais Gente De verdade Eu amo Fazer Essa personagem Eu amo Gravar esses vídeos Pra vocês E esses daqui São muito especiais Porque eu tô Guardando eles Há muito tempo Vocês não fazem ideia Porque eu pedi Pra trazerem realmente Dos Estados Unidos Pra mim Tanto que as coisas Estão tudo em inglês As coisas Inclusive Estavam me deixando confuso Também na hora de explicar Pra traduzir Pra vocês E sim Teremos vídeos Abrindo E fazendo unboxing E testando Tudo isso daqui Comendo essas balas De goma Tudo Então se você Vai ficar curioso Por favor Não esquece de me acompanhar Nas minhas outras redes sociais Tem tiktok Tem instagram Tem youtube Tem spotify Tem pinterest Tem linkedin Todos eles Você pode me achar Como pela barp Não esquece E Não esquece também De deixar o seu like O seu comentário A sua inscrição Ativar o seu sininho E eu te vejo Em um próximo SME Pode ser Tchau 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 Tchau